Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Central anunciou agora há pouco um novo corte na taxa de juros, que agora é de 7%. Há mais de 30 anos o Brasil não tinha uma taxa básica de juros tão baixa. O presidente Michel Temer falou sobre a medida. Mais uma boa notícia para todos. Hoje o Banco Central cortou novamente a taxa de juros, que está em 7%. Reduziu mais 0,5%. Vocês sabem que é a décima redução de juros no nosso governo, que tem um ano e meio. E, portanto, com esses juros mais baixos, evidentemente que fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar. Porque, naturalmente, isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então, nós temos esta boa notícia, fruto, precisamente, do quilo que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. Não posso deixar de comemorar com você esta decisão do Banco Central, reveladora de que o Brasil está voltando aos treinos. Lançada a Rede Brasil Mulher, um conjunto de ações para combater as desigualdades de gênero e a violência contra a mulher. O evento de apresentação do programa contou com a presença do presidente Michel Temer. Uma rede para juntar forças e mobilizar sociedade e governo na promoção da igualdade entre homens e mulheres. A Rede Brasil Mulher vai atuar nas áreas de saúde, educação, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, combate à violência contra a mulher e participação nos espaços de poder e decisão. A rede quer buscar esses espaços que, normalmente, não são colocados, para que nós possamos entender que não é coisa de mulher, é da sociedade, somos nós. Somos nós. O que nós estamos usando é isso, com você somos mais. Então, senhor presidente, muito obrigado. E relembro o papel de vanguarda de vossa excelência, senhor presidente Michel Temer, quando o secretário de Segurança Pública inaugurou a primeira Delegacia das Mulheres em São Paulo. Quando o presidente da Câmara dos Deputados garantiu um espaço no Colégio de Líderes para que a mulher pudesse ter voz e voto ali. Foi assim, de maneira singela, que nós criamos a primeira Delegacia da Mulher, penso eu, do mundo. Porque, naquela oportunidade, vejam como foi importante esse gesto. O New York Times expôs, numa página inteira, a criação da primeira Delegacia da Mulher. E, ao depois, quando voltei a ser secretário da Segurança, uns oito, dez anos depois, havia mais de 150 Delegacias da Mulher espalhadas pelo Brasil. Depois, eu, na Câmara dos Deputados, como aqui foi recordado, eu não só introduzi a presença da mulher deputada no grupo de líderes, como criei a primeira Procuradoria Parlamentar da Mulher. O decreto de criação da Rede Brasil Mulher, assinado pelo presidente Michel Temer, institui o Comitê Executivo, integrado pela Secretaria de Governo da Presidência da República e pelos Ministérios da Justiça, Educação, Cultura, Trabalho, Saúde e do Desenvolvimento Social. Também vão poder participar como colaboradores, representantes dos estados e municípios e de organismos internacionais, organizações da sociedade civil e entidades empresariais. Fizemos aí um levantamento em cada ministério, identificando os programas que diziam diretamente com a dignidade da mulher brasileira, conseguimos potencializar esses programas e hoje, feliz aqui, lançando essa rede, que é um projeto realmente extraordinário. Eu não sei se tem similar em outro país, dessa maneira que ele foi estruturado. A Rede Brasil Mulher cumpre um dos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para transformar o mundo num lugar mais sustentável, a igualdade entre os gêneros por meio do empoderamento das mulheres. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer afirmou que a rede vai promover a autonomia da mulher brasileira. Espero que ele se consolide, a Rede Brasil Mulher, como mais um valioso instrumento de promoção da dignidade da mulher e, portanto, da promoção de justiça no nosso país. Portanto, hoje, mais uma vez, nós temos que gritar, abaixo a violência contra a mulher. Conta de energia mais barata para consumidores conscientes. Entre vigor, a partir de janeiro, a tarifa branca aprovada no ano passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com ela, o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome energia elétrica. Se usar a energia fora dos horários de pico, o valor pago será menor. Nessa modalidade, o consumidor vai ter uma energia mais barata fora da hora de ponta e mais cara na hora de ponta. Então, dependendo do perfil de consumo dele, do hábito de consumo dele, se ele puder mudar o hábito de consumo, por exemplo, deixar de tomar banho à noite e tomar banho de manhã, ele está deixando de consumir energia na hora de ponta e consumindo fora da hora de ponta, ele vai ter uma redução na conta de luta. No ano que vem, vão poder adotar a nova tarifa apenas os consumidores com consumo médio mensal superior a 500 kWh. Em 2020, a tarifa branca estará valendo para todas as faixas de consumo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.